Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega visão, cara, 6 horas da manhã, tô iniciando o vídeo aí com o nascer do sol, nascer do dia, né, na nossa quebrada, na nossa comunidade, eu vi um comentário legal aí falando, Toguro, você não mora na quebrada, né, eu moro em Heliópolis e me sinto triste você falando que mora na quebrada, toda hora quebrada. Galera, eu falo quebrada, né, pelo fato que eu não moro em Guarulhos, né, o cara falou que eu morava em Guarulhos, não, eu moro na quebrada, Zona Leste de São Paulo, Hermelino Matarazzo, né, é minha quebrada, como você fala, sua quebrada, às vezes a sua quebrada é, sei lá, Capão Redondo, Heliópolis, né, então é a minha quebrada, minha comunidade, né, aqui não é um bairro de ricos, são pessoas realmente que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que têm sonhos, almejam, então é a minha quebrada, é a minha comunidade, é a minha rua, isso aqui é onde eu nasci, é onde eu vivo, na onde não quero mudar, sabe, então tô muito feliz de ter conquistado tudo que eu tenho hoje, de estar aqui hoje, de ver essa bandeira aí, ó, funcionando, ó, de um lado pro outro, né, fico muito feliz presenciando esse nascer aí do dia, essa neblina, passarinho cantando ali, né, então é isso, galera, hoje é quarta-feira, já vou dormir agora seis horas da manhã, espero que na vida de vocês estejam só progresso, lembrando que muitos dos acontecimentos do seu futuro, depende do que você tá fazendo agora, depende de quem você é, não existe sorte, a sorte é você que trilha seu caminho, vamos pra cima, chega de motivacional chato, né, já estamos trabalhando muito isso no Telegram, e é que vocês às vezes querem entretenimento, então se você quiser um conteúdo realmente, motivação, é um outro Toguro lá, deixe, tá na descrição do vídeo, se você é do Telegram, se você assiste o meu canal e tá no Telegram, deixa no comentário aí, manda aquela informação, ô, o Telegram é legal? Sim, não, deixa nos comentários aí, né, você vê sempre os comentários aí, deixa aquele comentário positivo também, então é isso, galera, nossa quebrada, minha quebrada, mano, que quebrada, tio, falar pra mim que aqui é o que, Leblon, Rio de Janeiro, New York, não, que minha quebrada, mano, pessoal, pessoas humildes, pessoas batalhadoras, pessoas que querem alguma coisa da vida, mano, que tem muitas pessoas boas, de coração bom aqui no Jonassi, mano, então fideliza no like, fideliza no comentário, deixa aquela visão, e bora, deixa uma visão legal no Instagram, deixa uma visão legal no meu Facebook, se você é presente nessas redes sociais aí, deixa um comentário também. A mansão nova, galera, ó, ó, ó o vento pra onde tá, acabei de acordar, Eu durmo tarde, galera, teve 6 horas da manhã que tava gravando na cedo do sol, e em 2 horas eu tô acordando, né, aos poucos aí tamo finalizando a nossa mansão, na crise eu me sinto feliz, sabe, velho, não canso de falar isso, de chegar onde eu cheguei hoje, né, e ver tudo finalizado, ó, Você vê já tem as, como é que eu posso dizer, os armários, né, falta terminar alguma coisinha de vidro, caro pra caramba o vidro, Fela, Aqui tem uns 10 mil reais de vidro, sabe, contando com aquilo ali tudo, os boxes do banheiro, né, eu vou contar pra vocês aí, né, a situação da nossa energia elétrica, Água também que tá atrasada, luz, né, então, vai mudar onde é, ó, coloquei uma senha aqui, ó, então eu não sei a senha, então esse aqui é o quarto do líder, É, aqui os banheiros, vai ficar só pro banheiro das meninas, né, vai ter um espelho legal pras meninas aqui, né, então tudo tá se ajeitando, né, É, os quartos, vai pedir pra ajeitar, só que mais uma vez, olha isso aqui, mano, ó, foda, mano, tá ligado? Olha a bagunça, Felsa, então é, todo dia cobrando, mano, comprei isso aqui pra quem, então, ó, nem usaram, sabe, mano? Ó isso aqui, ó isso aqui, ó isso, saco de lixo, mano, Por que você não ajuda essa bagunça, pô? Posso ajudar, tava conversando com você ontem, de me dar uma função, Função cobrar essa, essa a gente aqui, tá de cabelo, o cara colado, por quê? Porque chegou um babyliss, aí... Pra você? Uhum, comprei. Prefiro lixo. Prefere lixo? Prefiro lixo. Mas é questão de opinião. Então... Então, mano, porra, velho, ó, tem guarda-roupa, os caras nem usam guarda-roupa, ó, Aqui é pra pôr camisa, velho, ó como fica a parada. Uma loja. Uma agora, sua porra, viado. Ó, e tudo vazio, Bruna. Aqui era o parceiro do Matheus, né, ele não arrumou ainda. Então, põe aqui, ó, Matheus. É o meu e o... Então, aqui, porra, comprei o bagulho e nem usou, ó. Tá lavando as coisas pra eu colocar. Pai, pega as contas atrasadas lá pra nós ver o ponto de vista aí. Então, ó... Vê aí se você quer mesmo que eu cobre as pessoas. Não, tem que cobrar, porra, mas eu... Sabe, mano, às vezes... A minha missão, galera, eu sou empreendedor, sou empreendedor digital, sou um cara que vive de rede social, um cara que... Eu tô no Telegram motivando vocês a rede social, sabe? Vim aqui cobrar a higiene pessoal da galera. Além de cobrar vídeo no canal da Sayuri, minha missão, no canal do Beto... Saiu um vídeo ontem, tá? No canal de todo mundo, sabe, galera? Todo mundo que entra aqui pra casa não fica cobrando. Faz canal, faz isso, faz aquilo. Sim. O que que eu acho que eu sou aqui na casa? Tipo, eu não motivo a galera, eu não cobro a galera. Eu acho que você tá sendo um pai, né? Literalmente um pai pra ficar cobrando. Então, só que eu não tenho tempo. Meu canal, Fê, elas... De produzir pro meu canal pra ajudar o canal da mansão. Ajudar o canal da Ibtv, senão o Médio perde o emprego. Então, sabe, mano? Coisas bestas, mano. E olha isso aqui. O que que tem atrasado aí, pai? Tudo. Vamos ver. Isso aqui, Enel, é? Conta de? Energia. Energia. Qual o valor? Essa é de mês de? Não foi melhor que isso fosse o CPF. Não mostrei não, pai. Você mostrou só o Enel. É... 202 reais isso aqui? Não valor não. Esse aqui não valor não. Vamos ver quanto tem. Janeiro? Janeiro não pagou? Tá aqui, ó. Vencimento, fevereiro. Qual? 840. 840 reais. Tem um robador ali, Sérgio? Pega pra mim do seu celular. Olha o quanto tem, galera. 840 reais. Mais 483. Mais 483. Diga que mês é esse? Aí. Março. Mais 485. Mais 486. Porra, já. Fevereiro. Tem 2 de fevereiro? 3 de fevereiro, março, janeiro não pagou? Não. Certeza? Absoluto. Vai falir. Vai cortar, né? Eu tô falando isso aí. Ó, anota isso aí. 840 reais. Mais 485. Mais 483. Mais 1.023. Do quê? De lago. 1.023 de água? 1.023 de água de janeiro? 1.023. 1.023. Do mês 3. Tá. Mais, é... Não, isso aí é o normal também. Mais 1.114. 1.114 de água. Mais 955. 955. Mais tem que considerar que tem obra. Tem muita coisa. Entendeu? Quanto? Porra, cabeçinha. Deixa eu somar. Deixa eu ver com você. Eu tô no termogênico monstro aqui, mano. Caralho, velho. Joga lá. Opa, ia falar palavrão, hein? Então, galera, junta tudo isso aí, galera. Tipo assim, armário... 1.000. E vai juntando esse mês aí. Crise, coronavírus, coronavírus. E por aí vai, mano. 14. O pré-treino bateu, mano. Bateu. Bateu, mano, mano. Bateu, mano. Bateu, mano. Sobre isso, então. Só você me dá autoridade. Eu não quero nada em troca. Só falei o quê? Eu quero ajudar o TOG e a mansão. Então... Mano, mas... Você me entende que eu tenho que vir aqui cobrar a higiene das pessoas? Cobrar o Beto... O único objetivo de vida do Beto é limpar o lixo. E às vezes eu chego e o lixo tá até aqui, ó. E é isso, galera. É isso, eu já ofereci a minha ajuda, então. Só da limpeza você vai cobrar as meninas? Não, as meninas não, né? Todo mundo. Sim, mas as meninas, tipo... Tem que dar o exemplo, né? Inclusive eu mudei de quarto, tá, gente? Então eu não faço mais parte desse quarto. Ah, se foi pro quarto B. Seria bom frisar. Quarto B? É. Só que o quarto B seu tá sujo, tá? Que eu já vi aqui, ó. Esse? É. Aqui, ó. Eu não sei. Cobrar isso aqui, ó. Mas nem as coisas estão... Não, mas olha o chão, velho. Ok. É isso, você precisa dar autoridade para as pessoas saberem que agora eu tenho um trabalho aqui dentro. Eu fiz um grupo lá. Mochila, mala, não quero um chão. Chinelos, guarda... Pô, tem um guarda-roupa pra vocês. Qual a sua parte aqui? Já tem? Não, aquele lado. Vai ter que transferir pra cá. Tá, tranquilo. Mas aí, vai ter lugar pra guardar mochila, mala... Mercado Livre joga tudo fora essas caixas. Essas paradas aí. Então cobra, mano. Pelo menos um quarto limpo, né? Todo dia que acordar, abrir a janela, movimentar. Senão eu fui num cheiro de catinga. Não, eu acho que a primeira coisa do dia é dobrar as coisas aqui. Então é você, senhorita. Você vai ser a quartel aí, general. Ok, então. Então vamos ver, vamos ver. Tem que ter uma punição, né? Sim, aí é pra você, senhora. Vamos ver, ó. Isso aqui, mano, poeirinha no chão. Isso aqui, além de zoa, o sistema respiratório. Total deu R$4.900 de atrasado, mano. Nossa, atrasado. Foda, galera. É gasto pra caralho. Você viu aí, pai? Você viu, então? Tô se pagando aqui uma sopa aqui, né? Que é antiga, né? Que a galera deixou aí. Dá pra servir pro trabalho, né? Trabalho, pra galera da comunidade lá. Isso. Vamos limpar essas paradas. Mas você viu aí, pai? R$4.000 de água, luz? Caraca, esse mês? Não, juntou três metros. Eu ia cortar. Vou ver se eu pego com os caras da quebrada aí pra ajudar nós. A situação tá difícil, pai. Então é a realidade, galera. Nosso canal é a realidade. Tamo aqui, pai. Eu acho que é um lugar de esperança aqui. O que você acha que a casa é uma nova, pai? Resume na sua vida o que é que você tá dormindo aí, acompanhando. A galera tá preocupada com... Mostra aí, pai, que você bateu na testa. Ele bateu com o portão? Qual foi? Isso foi uma... Foi muito rápido, né? Tava ajudando meu pai, né? Lavando a lata e tal. Que a gente coou a tinta para aplicar na... Aí bateu a cabeça. Foi muito rápido. Eu não vi direito se eu descarreguei. Desmaí na hora. Mas não chorou, não? Não. Mas foi muita dor, mano. Mas eu tenho muito a agradecer aí. O Saulo, o Paulo me levou em vida imediatamente para o hospital. Para o hospital. Tomei injeção? Tomei injeção na veia, né? Para harmonizar a dor, né? Mas eu só tenho a agradecer aí pelo Saulo e o Paulo. E a Mansão Maromba? O que você acha que é, pai? Você que tá aí dentro agora? Durma aí às vezes? Cara, só tenho a agradecer aí pela oportunidade, né? A mansão hoje é um sonho para muita gente, né? Então aqui, né? Eu creio que, tipo, abro portas para muita gente para os seus sonhos, né? Eu, né? Creio que é um grande projeto para a vida de cada um que tá aqui, né? Tanto para mim, para o Velo, que tá aqui. Me ajudou pra caramba. Um cara que me ajuda muito, né? O Will, que eu sou muito grato, né? E, assim, hoje, creio, assim, que, né? Como posso dizer? Faltou um pré, pai. Hã? Faltou um pré-treino aí na sua vida. Fala mais. É, eu dormi tarde, eu tô trabalhando aí, mas só tenho a agradecer aí. Isso aí, pai. Só agradecer já é o suficiente. Você é um cara que abriu a boca e a humildade, olhou a humildade. Então a galera entende. Eu também te entendo. Todo mundo da casa te entende. Foco aí, pai, nos objetivos, nas metas, tá com o seu canal também. Pintor Maromba aí no YouTube. Então é isso, rapaziada. Resumiu. E... Bora trabalhar, né, pai? Senão seu pai vai vir aí te pegar na peloreia. Pintor Maromba? Pintor Maromba mesmo. Tem isso aí? É, a história dele eu contei lá, pô. Isso aí, mano. Pronto. Tamo junto. E, pai, pegou na onde? Mostra aí. Eu tirei a foto e marquei você lá, mané. Chegou lá na sua laje? Chegou. Sério mesmo? Eu mandado, lotado lá, perto da quebrada. Puta, acho que foi eu que perdi, mané. E chegou lá na sua quebrada, pai? Chegou. Olha os menores aí. Oi, Iago. E aí, Iago, seu filho de barrigo. Que isso, pai? Que vergonha, mano. O filho deu uma regra, pai. Tá xingando o menino, pai. Tá fazendo vídeo? Hã? Cadê seus pipa? Olha os menores aí, pai. Eu tava sem linha, comprei hoje, tava juntando. Sem linha, pô, só. Chegou lá, pai? E aí, da hora os pipa ou não é? Chega aí, pai. Olha os menores aí, ó. Tô fazendo vídeo? Tô fazendo vídeo, menor. Não te dei uns pipa não esses dias? Não. Dei sim? Não era eu. E aí, Maurício, você tava vindo aqui? Não era eu. Parece, tem um alemão, parece com você, mano. Sim. Não era eu? Não era eu? Não era eu. Você mora onde, menor? Lá na rua Sumo Jorge. Você tem quantos anos? Sete. Só me deixa você sair pra rua de boa? Caralho, queria aí eu ter essa autonomia. Às vezes não, às vezes não. Queria eu ter essa autonomia com sete anos, pai? Tem quantos anos, menor? Eu tenho treze. Eu tenho treze também. Olha! Nove? Sua mãe deixa ir pra uma pipa na rua de boa. Você tem quantos anos, menor? Oito. Oito? De boa na rua? Você tem quantos anos, menor? Tem um dezesseis. Dezesseis, menor. E você, menor? Doze. Menorzada, é pra dividir. Tem que dividir, pai. Chileno eu não tenho, pai. Não tenho nem a chilena, não dou nem a chilena, senão dá belaça, porra. Caralho, menor, a solinha tá cheia de nove, ó. Deixa eu ver isso aí. Dá merda, filho. Vem cá. Tudo comida essa linha. Tudo comida dos outros, né, mano? Ó, ganhou um monte de pipa. É, divide, menor. Tem que dividir pra todo mundo, ó. A sala vai dar como, hein? Só que os menores têm preguiça de fazer rabiola, né, pai? É. Eu não tenho preguiça. É isso aí, pai. Ó, aqui é linha pura, ó. Só a pipa mesmo que dava suado. Olha aí, ó. Linha pura pra rapaziada. Divide aí, ó. Viu, mãe? Morou? Morou. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, valeu. As máscaras aí que nós deu pros moleques. Cadê as máscaras? Olha lá. Olha lá. Cadê as máscaras, menor? Tá muito grande pra você. Dá pro seu pai, pai. Só me arruma lá. Valeu aí, mano. Valeu, tamo junto com os pipa, né? É nóis. Os pipinha. Vou entregar umas linhas pro carioca ali, né, galera? Vou falar pra ele testar meu pipinha, mano. Carioca é os moleques ali da esquina, que os caras sempre empinam pipa, né? Então eu vou levar uns pipa pra eles fazerem um teste, levar uns pipa pra eles dar pra molecada e também eu vou doar umas máscaras pra eles, mano. Vou fazer uma doação de máscaras aí. Né? Eu fiz mil pra doar. Vamos ver quantas pessoas tem lá pros caroca. Empinam pipa de máscara, né? Ou se não dá pros parentes em casa. Então o nosso trabalho aí tá sendo feito, né? Distribuindo aí o pipa na comunidade. Distribuindo máscara também. Linha com conscientização. Linha pura. Linha colorida pura. Então, linha 10, né? Minha 10 pipa. E tem nossos pipa aqui, né, mano? Essa aqui é pra eu empinar hoje, ó. As pipinhas nu. Esses aqui eu vou dar pra levar lá pros cariocas. Olha a porta de casa, ó, como que é. E aí, gostou do pipinha, mano? Gosto. Ficou legal? Ficou da hora. Empinou, amor? Da hora, hein. Olha lá. Olha os pipinhas, pai. Ficou da hora, hein. Tá no alto já, mano. Cadê? Dá lá a chilena lá. Tem chilena não, menor. Não trabalho com chilena, não. E o pipinha, gostou, menor? Gostou? Ficou legal? Mas já passaram por cima do seu carro? O carro passou. Ô, rapaz. Moleque, cada que é chilena, né? Não deu linha chilena, não. Além de ser cara, é... Pô, dá mó beada a linha chilena pros meninos. Caraca, a carretinha é maior que você, pai. É do Eliseu, não, essa aí? Não, foi aquela lá que você me deu, né? Olha lá, pai. Os moleques não querem tomar de você, não? O que que você faz pra tomar? Puxa, pode vir. Pode vir, só chamar o Moel, né? Você garante com ninguém, não. Garante não. Não garante, não? Toda hora fica falando, ó, vou chamar meu tio. Vou chamar o Moel. É, olha lá. Olha lá na mão do Eliseu, pai. É do Eliseu? Ih, tá com medo, pai? Ele vai cortar o cara. Ele é brabo, mano. Olha ele ainda. Olha lá. Olha lá, ele é brabão. Pensei que era do Catota. Cortou ele? Cara, ele é brabo assim, pai. Vai, ele tá brabo lá, ó. Vamos entrevistar o Eliseu ali com a carretilha dele. Vamos lá ver. Olha o Eliseu aí, cara. Carretilha do Eliseu. Da série Portão do Jair. Calçada do Jair. Glutamina da Natália. Ei, Eliseu, tá sem moral, Eliseu. Os caras querem vir te cortar na mão. Querem te cortar na mão aqui, pô. O cara tá do lado aí, ó. O que é a carretilha, pai? Tá aí? Tá aí, firmeu lá, velho. Time forte, né? Não é assim, hein? Olha o peixão. Os cariocas tá ali, mano. Tô indo lá, ó. Vamos ver o que acontece ali? Olha lá, vamos ver. Acho que não dá pra dar zoom, mas vamos ver o relo ali, vamos ver. Esse cara tá com... Ai, subiu na mão, Eliseu. Subiu na mão, hein, pai. Pode subir. Tô liso mesmo. Ai, tá com o relo ao vivo, hein. Tristeza que dá, pai. Tá bom, ele quer põe outro. Põe outro aí, ó. Cadê, pai? Os pipinhos do Toguro. Desbica, o que você achou? Não, o quê? Sobe no tapa? Cortei seis ontem com eles. Mas você curtiu? Sem maldade, manda real. Gostei, gostei, de verdade. É isso aí, mano. Isso aqui é bom. Os moleque aí tão, não. Vai subir, agora vai cortar mais. E aí, pai? Cadê os pipinhos do Toguro, pai? Curtiu? Curtiu, é bom, é bom. É bom, representa? O Toguro! É, louco. O menor dá trabalho, velho. O menor dá trabalho, velho. Sem carta, sem capacete, sem placa. Pois Toguro quer errado, né? O que a senhorita quer? Uma máscara. Da onde você viu a Vilduona uma máscara? É porque os meus amigos vêm aqui. Ah! Tem quatro amigas ali, vou dar pra vocês. Eu ia dar pros meninos ali, ó. Dá quebrada, eu vou dar pra vocês também. Pode ser verde, só tem verde. Segura aí, pai. É, eu mostro ele, que é uma gordunha de vinho. Aí eu mandei pedir uma pra você. Uma pra ele também? Opa! Manda uma amarela pra ele. Ou é a sua, é treinante? Obrigado. Tchau. Vamos lá levar pros cariocas ali, velhozão. Máscara. Vou levar até um energético pra eles, velhozão. Pra bater a brisa neles aí, vamos ver. Já foi nove, já? Já foi nove, hein? Vamos aqui nos cariocas, velhozão e as mães. Os famosos cariocas. Cataram pipa do YouTube ali, pai? Cala aí, lá. Carioca saiu atrás de pipa, pai. Cadê o protótipo, pai, do pipa nosso ali? Ó, o céu tá lotado. Ó, os grandão, mano. O que que é aquele grandão lá em cima? Os caras aí da laje da laje. Hã? Os caras tá ali na laje, velhozão. Dá pra ver os caras aí da laje? Os caras tudo da laje, pai. Então vou distribuir uns pipa pros moleques aqui, os protótipos. Aí, ó. E aí, pai? Correu atrás do pipa aí? Chegou até vocês aí? Pai lá. Aqui, ó. Catamos, ó. Catou. Em busca do shape inexplicável. Trouxe alguns aí pra vocês experimentarem. Aí sim. E trouxe umas máscaras pra vocês aí, né, pai? Um cachorro de bonecana aí, ó. Que porra é essa, miado? Quem que é os cachorros aí? Que isso, pai? Cachorro do esquinão. Banho e tosa. Aí, eu trouxe um pipa pra molecada aí também, ó. Distribuiu aqui pros moleques. Segura aí, pai. Dá pra fazer o combatezinho aqui. Dá pra gente brincar agora, hein, pai? Aí você sabe dividir aí, né, pai? Dá dividir aqui, deixa nós dar pros moleques também. Ó, vamos domingo. Vamos lá. Num negócio lá do... Ele vai pra lá direto esse daqui, ó. Ó, pro saniatura também, pra molecada aí. Domingo lá de manhã é só o pipa, mano. Terminal de carga aqui, mano. Não empirar pipa com máscara, pai. Aí sim, hein. A máscara é do shape, mano. Aí, viado, olha. E aí, tudo. Ó a máscara aí, né, menor. Cadê o funk? Quem sabe faz ao vivo, pai. Aí, igualzinho, viado. Idêntico. Pô, mano, é idêntico, tá? É gêmeo, o que que é? Não parece, não parece, viado? Eu vi, cara. Igual o cloro. Os manos ali fez botox no base, ó. Sabe aí, velho? Botoque no base. Pra vocês cortarem o pipa melhor, pai. Tô energético. Ele fez escapar de novo, mano. Aqui, só botar uma água, botar um goró e pirar um pipa aí, ó. Aí sim, hein. Aguinha gelada, distribui aí também, pai. O moleque pirar o pipa mais concentrado, né, mano? A galera usa isso aqui pro game, mano. O pipa é espampado, ó. Carioca aí, disse que não. Vem buscar nós depois, pai. Vamos lá, moleque aí. Vamos lá, moleque aí. Representou mais uma vez, ó. Olha lá, pipão. Quebrada venceu, hein. Quebrada venceu, hein. Quebrada venceu, hein. Tem quantos lá, família, já? Eu vou te dar umas máscaras pra você. Que ilusir meu cunhado. Vamos dar umas máscaras pra você aí. Bora, pai. Olha os caras aí, pai. Olha o nariz aí. Dá uma máscara pro Jair aí, né, Jair. O Jair. Os filhos, Jair. Você que cirurgia aí, Jair. Tá bom? Olha o negócio lá. Eu vou te mostrar agora. Preciso fazer um óbvio. Eu quero... Essa... Você... Eu vou fazer isso aqui, nessa aqui, ó. Acho que ele patrocina você, né. Você ganhou óculos já, Jair. Eu vou lá fazer isso aqui. Vamos lá que dia? Tá aberto? Vamos lá amanhã? Amanhã eu te pego e a gente vai lá fazer. Que hora que abrir lá? À tarde. Umas duas horas a gente vai lá. Tá bom. Fechado? Fechado. Fazer um óculos pro Jair. Tá fechado, Jair. Tá ganho, pai. Você viu aí? Vamos distribuir mais uns pipa ali na região. Distribuir umas máscaras. Vamos pra cima. Ponto mais alto da laje, Felas. Tamo vendo um probleminha aqui na caixa d'água que não tá indo lá pra baixo. Ponto mais alto, ó. Ó quem tá com nós. Ó o Horst ali empinando pipa. Tá colando toda vez com nós. Aí ele falou que é anti-estressante, né, mano? Às vezes a correria do dia a dia dele. Aí ele vai tá empinando pipa com nós. Aí, ó. Tá tomando relo, pai? Não. Tá com três. A vista que nós temos. Porra, mano. Eu sou feliz, mano. Toda hora eu vou incentivar isso. Felicidade, velho. Mas, moleque, ali é a banderona. A banderona, Felas. Olha, moleque, vai lá. Ó o Horst ali, então. O Horst sabe que não é pipa não, né? Tô fazendo o Ivey, é isso? Aham. O Ivey, mano. O Pokémon Ivey, velho. Desenhei na mão hoje, amanhã. Caraca, pesado. Vai tatuando? Vou. Aqui, ó. Na onde? Aqui. É, mas isso aí, essa é a posição essa? Sim, essa. É que isso aí, rapaziada. Chicora, além de bodybuilder, ele é tatuador. Vamos ver. E a nossa, tá aí, pai? Tá ali. Quer ver? Quero ver, quero ver. Vamos tatuar o Ivey também. Olha só a Ivey aí, dando trabalho, pô. Olha a nossa. De carro que tá no jeito. Tá ao contrário, né? Tá ao contrário, cara. Só colar aqui, ó. Só colar. Estudando a plataforma. Vai ficar bonito. É isso, rapaziada. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto, né? Tamo aí com nossos pipinhas. Ainda vou dar mais alguns pipinhas aí pra rapaziada. Todos doados, nenhum vendido, né? A galera fala da linha chilena. Não tô dando linha chilena. São linhas aí coloridas corrente. Linha corrente, inclusive, eu ia pedir ajuda de vocês, mano. Qual a chance da gente bugar o saque da linha corrente? Entra em contato com o Toguro. O Toguro tá fazendo uma campanha aí de dar linha pra galera. Eu saía daqui quando eu era menor, né? Minha mãe me levava no parque ecológico quando a gente sabia que a linha corrente tava fazendo ações lá, né? Dando linha e pipa pra molecada no parque ecológico. Parece que eles pararam com essa ação. Então, vamos encher aí o saque da linha corrente, galera. Eu vou tentar deixar aqui os arroba dele, ó. Dá um print aí. Vamos bugar o Instagram deles aí. O saque, o e-mail. Eu vou falar, ô linha corrente, fortalece o Toguro aí, mano. Que o moleque tá fazendo um trabalho aí de divulgação de pipa, de linha, né? Eu lembro que a linha corrente dava até pipa, mano. Olha isso aí, pra incentivar a molecada a brincar, né? Nos parques. Então, galera, vamos incentivar a molecada aí da laje, empenar um pipinha da laje, né? Nossas pipinhas aí, ó. Isso aqui tá saindo tudo do meu bolso. Doidinho, o pipa tá fortalecendo a gente também, né? Tudo, mano, doidinho tá sendo pesado, mano. Então, vamos fortalecer. Manda uma mensagem lá pra linha corrente, galera. Vamos bugar o Instagram deles. Vamos bugar o saque deles. Fala, ajuda, ajuda, né? Então, a linha corrente tá com essas linhas coloridas também. Às vezes a galera acha que é chilena. Não, mas é linha corrente pura, tá, galera? Permitida pra galera empenar aí, ó. Então, fideliza no like, fideliza no comentário. Bora bugar o saque da linha corrente. Vamos achar o saque deles, ó. Tá aqui o Facebook, o Instagram. E bora fazer acontecer.